Música Vamos que vamos galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Mais uma partidinha de FIFA Onde nós estamos aqui ainda na sexta divisão Então vamos aqui jogar uma partida Vamos buscar aqui uma partida Lembrando galera, aqui está meio crítico Eu tenho 4 partidas apenas pra jogar São 12 pontos a serem disputados Eu tenho 7 pontos E preciso chegar aos 16 pontos Para passar para a quinta divisão Estou vendo que eu não vou conseguir Ou seja, eu vou ter que ganhar as 4 Vou ter que ganhar as 4 Ganhando as 4 eu chego a 19 pontos Ainda consigo ser campeão Só que se eu não fizer 16 pontos Se eu perder mais uma já vai ficar crítico Porque eu vou ter que ganhar as últimas 3 Então agora torci pra um resultado bom No último jogo lá Peguei um cara casca dura Vocês viram que o cara jogava muito E aí meu time não rendeu o que tinha pra render E o cara por méritos lá acabou ganhando Então vamos lá E vamos aqui né Esse pedacinho do treino aqui E vamos ver o que vai dar E começou a ficar crítico aqui A nossa série Um ponto crítico da série Aonde a gente vai tentar chegar aí A primeira divisão Antes que seja lançado Simplesmente o FIFA 2016 Que tá pra lançar aí Acho que daqui 2 ou 3 meses já Então vamos lá Vamos tacando o pau aqui Sentando a madeira E vamos que vamos Que o show não pode parar É Barcelona versus Barcelona Agora o bug vai ficar louco Aqui é Pau pra dar em doida aqui Certo Então vamos lá Aqui a saída é overpower A saída é overpower Não mano Vacilo Eu tô dando Aí ó Não O que que eu tô fazendo Chega chutando Pelo amor de Deus Mano Vou começar a chutar de fora Antigamente no FIFA Eu chutava de tudo quanto era lugar Agora eu só quero dar aquele chutinho Tipo Tem que tá limpinho Tá ligado Então eu vou fazer diferente Vou fazer diferente Opa Vai Vai vamos lá Vamos lá Não vacila aí não Boa Não mano Interceptou e isso Toca ali Toca ali Não tio O que que eu fiz Boa Tira essa bola daí Tira essa bola daí Tô dando uma vacilada aqui Minha zaga Nossa A zaga batendo cabeça Bota pra correr isso Toca aqui de novo Olha lá Neymar Tira do goleiro Tirou demais Neymar O que que você fez Velho Olha o Neymar Chuta Neymar Golaço Faz a galinha Matadora Neymar Neymar mandando um cantinho Onde dorme a coruja Meu Deus Olha que golaço Neymar deu um de brilhindo E toma goleiro Segura esse rojão Olha aí golaço Tá que lindo aqui Olha lá Dá ali Afunda na trave Meu Deus Vamos lá Vamos lá galera 44 minutos aqui do primeiro tempo Já está acabando o primeiro tempo Estou conseguindo manter aqui A minha vitória Estava impedidaço Deu 5 minutos de acréscimo Este juiz é doido Não houve nada Não houve nada Só houve um gol E uma falta ali no meio de campo O time dele tomou amarelo Mas não tinha nada para 5 minutos Ele vai levantar a placa Até o tio Dato tomar o gol de empate Isso é o que me faltava Olha lá Vai meu amigo Dá combate aí fora Não dá combate dentro da área não Isso Vamos lá É agora É agora Olha quem está aqui Olha Olha ele Oxê O que aconteceu ali mano Que loucura cara Que negócio esquisito Vai Dá combate aí Boa Tira a zaga Não mostra não E assim termina o primeiro tempo Estamos com uma ligeira vantagem De um gol aí Vamos ver se a gente consegue manter Esta vantagem aqui Para o segundo tempo Então já vai começando O segundo tempo aqui Sem mais delongas Certo Olha lá O cara é bom mano O cara é bom O cara manja muito aí De saidinha Olha lá O cara está na saidinha overpower Ih Quase fez o gol Da saidinha overpower Essa saída é muito foda A zaga inteira está dormindo O time está meio que mosquebando E aí o cara vem ali Pega a bola E faz o gol Geralmente Vai tira daí Não deixa chutar não Boa Afasta a zaga Isso Mais um pouquinho Boa Isso Agora calma Acalma e toca Isso Vamos lá Acalma e toca Vai Suárez Bota pra correr Olha o Iniesta Olha o Iniesta Isso Toca no monstro do Messi Não Messi domina Partindo já Candidão Dá combate nele aí Dá combate nele aí É o Messi Aí ferrou Aí ferrou Puta o gol que eu tomei Bot errado Estou parecendo aqueles caras infantis Que não conseguem jogar um futebol Meu jogo não está desenvolvendo Nossa O cara deu um salto ali Ornamental Está nadando ali Muito louco Olha o vacilo que eu dei Olha o bot errado Onde eu dei bot No meio do Um a um Como eu disse Eu estou com um pouquinho De azar aí no jogo O goleiro não estica o braço Vou pegar essa bola Olha lá O cara quer ver cinco vezes Mas vamos lá Vamos lá Vamos tentar fazer uma saída Aqui o overpower Com o Neymar Vai Não velho Afunda isso aí com vontade Agora é a hora Isso Taca para o Suárez Vai Suárez Suárez E vai dar um mortal Aqui amigo Suárez Faz um golaço Olha lá Recebeu lindamente Jogou para o ladinho ali Matou o goleiro Dá combate aí Dá combate aí Deixa eu passar não Não velho Olha lá Vai sobrar Tira a zaga Vou me segurar Do jeito que pode Mano Não vou tomar o gol Os 90 minutos de novo Não velho Não vou tomar gol assim não Tira a zaga Tira Tira isso goleiro Dá uma segurada na bola Dá aquela bela acalmada Isso Não está certinho Não goleiro O que você fez mano O goleiro deu uma Olhou Mó cota E ainda fez errada Ainda 90 minutos Tira essa bola Daí Tira essa bola Daí A única coisa Que eu peço Tira essa bola Daí Isso Tira essa bola Daí Isso Bota para correr Neymar Bota para correr Isso Neymar Briga com ela Lá no ataque Isso Segura essa bola Aí Intercepta isso Aí Não juiz Você vai dar o que 15 minutos De acréscimo Atira Tira Tira a zaga Meu Deus Eu preciso quebrar Essa maldição Que está foda Tira Pelo amor de Deus Vamos lá Chudato pedindo Para tudo Que é santa Que sai Chuta 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 goleiro Chuta e acaba Juiz Acaba Juiz Juiz Não acaba O jogo Fim De partida Progressão Está difícil Aqui Ganhamos de 2 a 1 Um sofrimento Horrendo Deus me livre Então é isso Se você gostou Deixe seu like Gostou mais ainda Favorito O vídeo Não era inscrito No canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando Mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Valeu galera Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui